A linhaça assumiu responsabilidades muito importantes para a saúde humana desde os tempos antigos. Esta semente, que proporciona incríveis benefícios ao nosso corpo com seu rico pool de compostos, previne a formação de muitas doenças metabólicas. Quais são os benefícios do consumo de linhaça? Quando e quanto deve ser consumido? Vamos examinar juntos! Você pode se inscrever em nosso canal gratuitamente antes de passar para os benefícios. Estamos aqui com um novo vídeo informativo todos os dias. Quais são os benefícios de consumir uma colher de sopa de linhaça por dia? A linhaça contém gorduras saudáveis, como o ômega 3, que protege a saúde do coração. Esses ácidos graxos ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim no corpo e aumentar os níveis de colesterol bom. Os fitoquímicos que contém trabalham com ácidos graxos para reduzir a inflamação no corpo. A linhaça também contém muitos minerais, como potássio, magnésio e magnésio, que são muito importantes para o coração. Estas substâncias suportam as funções cardiovasculares e relaxam os vasos sanguíneos, reduzindo a tensão nos vasos. Além disso, a linhaça é rica em ácidos graxos insaturados, que bloqueiam a quantidade de açúcar no sangue e controlam a forma como ele é usado pelo organismo. Em pessoas com desequilíbrio de açúcar, as partículas de glicose formam ligações inadequadas com substâncias proteicas no corpo, tornando-as de baixa qualidade. Este processo é chamado de glicação. Previne a formação de glicação com ômega 3 e outros ácidos graxos saudáveis na linhaça. Isso facilita o controle do açúcar no sangue. Linhaça para um sistema digestivo mais saudável. Esta semente é uma boa fonte de fibra insolúvel, que permanece no trato digestivo após o consumo. A fibra insolúvel ajuda a melhorar a digestão, absorvendo o excesso de água no intestino. Duas colheres de sopa de linhaça contém cerca de 13 gramas de fibra dietética. Esta proporção apoia o desenvolvimento de bactérias probioticas benéficas no intestino. A fibra dietética e os polissacarídeos que contém protegem a flora intestinal e aliviam a digestão. Por outro lado, leva cerca de 3 a 4 horas para uma colher de linhaça ser completamente digerida. Durante este período, é dado gradualmente ao sangue, prolongando a sensação de saciedade e retardando a absorção do açúcar. Aumenta a capacidade do corpo de controlar as flutuações de açúcar no sangue, retardando o processo digestivo não apenas de si mesmo, mas também dos alimentos consumidos com ele. Linhaça contra doenças. Muitos minerais benéficos, como ferro, magnésio, potássio, cálcio, aumentam a resistência do corpo, facilitando as atividades imunológicas. Combate estruturas doentes que assumem o controle em processos onde o sistema imunológico está baixo devido a bactérias e vírus. Por outro lado, esta semente contém substâncias de tiamina e potássio que aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro e também possuem propriedades antioxidantes. Também combate a depressão causada por baixos níveis de serotonina. Com o triptofano que contém, ajuda a aumentar os hormônios melatonina e serotonina, reduzindo assim o nível de ansiedade. Além disso, grandes quantidades de ferro e cálcio são compostos que desempenham um papel muito importante no suporte de ossos saudáveis e fortes. Essas substâncias funcionam para reduzir o risco de artrite, especialmente aliviando a dor nas articulações. O potássio e o magnésio em seu conteúdo criam contrações musculares e permitem que os músculos descansem quando não estão em uso. Eles lutam para prevenir a dor, reduzindo a tensão do tecido muscular. Ao mesmo tempo, esta semente permite que o ferro seja absorvido mais facilmente no corpo. Desta forma, previne a formação de anemia aumentando a quantidade de hemoglobina no sangue. Então, a linhaça tem efeitos nocivos? Em primeiro lugar, esta semente está atualmente entre as substâncias usadas pelo mundo médico para fazer medicamentos. Como tal, tem o potencial de interagir com certos medicamentos. Se você tem medicamentos que precisa usar regularmente, consulte seu médico antes de consumir compostos fortes, como a linhaça. Além disso, a linhaça, devido a sua polpa e estrutura interna esponjosa, pode causar alguns problemas, principalmente no estômago e no sistema digestivo, quando consumida em excesso em pouco tempo. Portanto, o consumo controlado é muito importante. Então, quanta semente de linhaça deve ser consumida? Hoje, a linhaça pode ser consumida na forma de comprimidos, pó e óleo. Especialistas afirmam que consumir uma colher por dia 3 de abril dias por semana traz benefícios incríveis ao nosso corpo. Você pode aumentar seu nível de saúde a longo prazo, especialmente adicionando-o a saladas, refeições, iogurte e bebidas saudáveis. À luz dessas informações, você pode adicionar linhaça à sua dieta e se beneficiar de seus benefícios a longo prazo. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Fique bem, mantenha-se informado.